De onde vem o sol, não se vê o farol Nesse céu e mar, sonho viajar Onde está você, quero te encontrar Já é onde eu quero estar Se você não vê, não há como entender Nesse céu e mar, sonho navegar Mesmo sem querer, não há como evitar Com você eu quero estar Entre o meu luar e o seu brilhar Há mais histórias de amor do que o homem pode contar Há mais estrelas no céu do que vida há no mar Somos imensidão Vem dizer que é pra sempre Que o que sempre quis Foi viver o que é pra sempre Foi tentar ser feliz Hey! Vem dizer que é pra sempre Que é pra sempre Que o que sempre quis Foi viver o que é pra sempre Foi tentar ser feliz É pra sempre É pra sempre É pra sempre É pra sempre É pra sempre